Boa noite a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso sobre leituras da filosofia de Nietzsche. Hoje teremos o privilégio de ter conosco a presença do professor doutor Wilson Fresati Jung. Começarei apresentando com um grande amigo, que nos conhecemos em 1998, quando começamos, ou ele já tinha feito a graduação na USP, como orientandos da SCARET, aliás, todos os membros do GEM foram orientandos da SCARET e Marton, e também agora gostaria de apresentar, antes de passar a palavra a ele, um pouco do percurso acadêmico que ele realizou. Então, ele é doutor em filosofia pela USP, atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nos cursos de graduação e mestrado e doutorado em filosofia, é professor colaborador do mestrado em filosofia da Universidade Estadual de Maringá. Publicou os livros Nietzsche e psicofisiologia francesa do século XIX, Nietzsche contra Darwin e a fisiologia de Nietzsche. Orienta nos seguintes temas, Nietzsche, metafísica e conhecimento, filosofia da fisiologia e mecanicismo. É coordenador do grupo de estudos Nietzsche, membro do Grupo Internacional de Pesquisas sobre Nietzsche, Grupo Internacional, do Grupo Internacional HiperNietz, do GT Nietzsche da Ampof, é doutor PET da Filosofia da União Oeste e desenvolveu pesquisas pós-doutorais na França com o professor Patrick Bottlin em 2009-2010 e na Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Gustavo Caponi. Bom, o professor Wilson nos falará sobre ciência, primeiramente, e sobre Nietzsche e Darwin em um segundo momento. Faço então a palavra ao professor. Então, boa noite a todos. Obrigado, professora Vânia, obrigado, Moisés. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar e agradecer a professora Vânia por esse evento, pelo convite. Nos tempos sombrios que a gente vive, é uma iniciativa muito importante e é uma honra para mim estar aqui, uma amiga de tantos anos, para encerrar o curso. Então, como a professora Vânia falou, eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro vai ser Nietzsche e a ciência e o segundo, que é um capítulo desse primeiro assunto que é Nietzsche e Darwin. A ciência, na filosofia de Nietzsche, é um assunto bastante complexo. Há N modos de a gente abordar o assunto, desde os sentidos de ciência na obra de Nietzsche, Nietzsche, desde as fontes do conhecimento científico de Nietzsche, há várias abordagens. Eu escolhi uma porque eu acho que permite a gente passar pelas obras de Nietzsche e as mudanças que Nietzsche teve em relação à sua investigação sobre a ciência e as mudanças de sua concepção. Eu escolhi o fio condutor da relação da ciência com a metafísica e a arte. Então, esse vai ser meu fio condutor. Então, eu vou proceder à leitura do texto, fazendo alguns comentários e depois a gente, num primeiro momento, quando terminar esse assunto, a gente abre para perguntas. Ok? Então, é possível abordar a ciência no pensamento Nietzsche por meio de sua relação com a metafísica e a arte. A partir dessa perspectiva, podemos estabelecer quatro momentos na obra do filósofo alemão. Não quero dizer que são apenas esses. É possível fazer esses quatro momentos, mas seria possível fazer outros. O primeiro seria o antagonismo entre a sabedoria trágica e o socratismo teórico, apresentado em O Nascimento da Tragédia, de 1871, em que o conhecimento da condição trágica do homem e sua justificativa estética sucumbem à busca da verdade. O segundo momento seria o antagonismo entre a postura científica antidognática e a metafísica. O espírito livre aqui é a personagem que, livre dos valores vigentes, pode elevar a cultura. Esse tema está principalmente em um humano demasiado humano, que é de 1878. O terceiro momento seria as primeiras quatro partes de H e a ciência, de 1881 e 1882, que também vai propor um modo de fazer ciência que se antagoniza à seriedade da metafísica tradicional. Aqui, em relação ao humano demasiado humano, a gente tem algumas diferenças que eu vou tratar adiante. E o quarto momento seria a ciência enquanto um caso especial da metafísica. O paradigma desse momento é o parágrafo 344 de H e a ciência, da quinta parte da H e a ciência, que é de 1886. Mas as obras, além de bem e mal, de 1886, Crepúsculo dos ídolos, de 1888, e S. Homo, também de 1888, nos trazem exemplos dessa perspectiva. E, da mesma forma que a relação entre ciência e metafísica se modifica, os sentidos de ciência e metafísica também assumem outras formas. E, simultaneamente, a arte também se relaciona com esse sentido, sofrendo algumas modificações. Então, vamos para o primeiro momento, né? Que é aquele do nascimento da tragédia. O projeto cultural do jovem Nietzsche está assentado sobre a cultura trágica, sobre uma certa união dos impulsos apolíneo e dionisíaco, na qual, ao invés de se limitar imitamente, expressam-se de modo máximo. Nietzsche vai dizer que é uma espécie de casamento feliz. Nem todas as culturas enfrentam a sabedoria de Sileno do mesmo modo. Lembro aqui a sabedoria de Sileno expressa no parágrafo terceiro do nascimento da tragédia. Estirpe, miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento, Por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é, para ti, inteiramente inatingível. Não ter nascido, não ser, nada a ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Essas seriam as palavras que o Sileno, que foi uma espécie de doutor de Dioniso, responde quando é embriagado e obrigado a dizer pelo rei Midas qual que é o melhor de tudo para o homem. E segundo a lenda, se o Sileno tivesse embriagado, ele nunca mentiria. Então, na cultura trágica, se a música, o Dionisíaco, provoca a intuição da sabedoria de Sileno, o Apolíneo seduz para o homem continuar a viver. A pior coisa é morrer logo, a segunda morrer um dia. A tragédia, com sua interação especial entre a música, o Dionisíaco, e o drama, o discurso, o mito, o Apolíneo, entre o impulso Dionisíaco e o impulso Apolíneo, nos coloca diante da eterna dor primordial, único fundamento do mundo e do mundo aparente da beleza, e produz algo que é raro na cultura humana, segundo Nietzsche, a unidade do homem com a natureza. Permanecemos na existência por meio da ilusão de sermos um com o infinito. A existência e o mundo são justificados apenas como fenômeno estético. A união especial da dor fundamental com a ilusão da beleza expressa-se na forma artística da tragédia, quando o drama, o mito, representa a música do coro dissonante. Enquanto a música produz um símile e sublime do universal, o mito, por um lado, liberta-nos do ávido impulso para esta existência, lembra-nos de um prazer superior, a aniquilação do herói, a perda de sua individualidade no universal, mas, por outro lado, protege-nos da música, faz com que nos entreguemos a ela sem receio do orgiástico sentimento de liberdade, sem o rompimento definitivo do princípio de individuação. O mito trágico leva ao limite o mundo das aparências, estimulando a busca de uma realidade atemporal e eterna. Com ele, o sonho e a fantasia apolíneas não vagam ao léu. O mito dá unidade a toda a cultura e também significado à existência. O homem abstrato, que apoia-se na verdade teórica, é pobre e sua cultura está condenada a depender das outras. E foi justamente o homem teórico o responsável pela destruição da tragédia e da sabedoria trágica, segundo Nietzsche. O movimento que busca a verdade e que originou a filosofia e a ciência desmantelou a especial união entre os impulsos apolíneo e dionisíaco. Isso ocorre quando, em uma Atenas decadente, um decadente, Sócrates, foi capaz de produzir um remédio, ainda que ilusório, contra o declínio. O socratismo estético e teórico lança a mão da razão para substituir o consolo metafísico pelo saber teórico. Trata-se agora de conhecer e corrigir o mundo. Seria por influência de Sócrates que Eurípides completa o processo de destruição do coro dissonante. Ao matar a música, Eurípides mata o mundo, desculpe, mata o mito. E ao abandonar Dioniso, porque o diálogo não é mais representação da música, a tragédia é abandonada por Apolo. A tragédia, a partir de então, não é mais fonte de uma sabedoria trágica. Torna-se simples entretenimento. Antes tínhamos um conhecimento metafísico sobre o mundo. Agora, o mundo em seu aspecto mais trivial está no palco. Assim, o ideal de tudo conhecer, o ideal de um Sócrates moribundo, torna-se fundamento de um otimismo epistemológico e moral. É possível conhecer. Virtude é saber. Só se peca por ignorância. Esse otimismo vai ser um impulso de toda a ciência ocidental. Entretanto, Nietzsche aponta para mais um destino, além da destruição da sabedoria trágica. A ilusão produzida pela cultura socrática sempre amplia os limites do conhecimento e chegará num ponto em que ela deve se transmutar em artes trágicas. O erudito é, no fundo, um bibliotecário e um revisor que se torna cego devido à poeira dos livros e aos erros de impressão. A periferia do círculo da ciência tem infinitos pontos e o bibliotecário não consegue classificar todos. Algumas grandes naturezas, como Kant e Schopenhauer, utilizam a própria ciência para expor seus limites e condicionamentos. Ao negar a pretensão da ciência à validade universal e suas metas universais, a cultura teórica começa a duvidar de seu próprio otimismo. Enfim, o homem teórico percebe que a ciência não dá conta de dar significado à existência e que precisa da arte trágica para justificar o mundo e a vida. O Sócrates moribundo transforma-se em Sócrates musicante. A esperança nietzscheana do livro Nascimento da Tragédia é que isso ocorra na Alemanha. Uma autêntica cultura germânica formada pela união especial entre os impulsos Apolino e Dionisio, com seus próprios mitos representando a música. Deve-se substituir a ciência como alvo supremo pela sabedoria aliada à arte. Sabedoria e arte trágicas voltam-se para o conjunto do mundo, considerar o eterno sofrimento e a auto-educação para a verdadeira seriedade e para o horror da existência. Então, no período de O Nascimento da Tragédia, Nietzsche claramente põe de um lado metafísica e arte trágica e do outro a ciência, ou aquilo que deu origem à nossa ciência. E claramente propõe que a sabedoria metafísica trágica seja um modelo de um conhecimento elevado. O contexto que justifica essa posição é a preocupação com o modo que o homem lida com sua finitude e efeminidade e com a doação de significado para a existência. Com isso, então, eu passo do primeiro momento para o segundo momento. O Mano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, de 1878, marca o afastamento de Nietzsche em relação a Wagner e a Schopenhauer. A metafísica trágica ligada a Schopenhauer e ao projeto cultural wagneriano, antes oposta à erudição empoeirada que prejudicava os olhos, parece agora ser essa própria erudição. A ciência, antes responsável pela destruição daquilo que era o conhecimento propriamente dito, agora parece ser referência de conhecimento para Nietzsche. No aforismo 222 de Humano Demasiado Humano, ao contrário do que vemos em O Nascimento da Tragédia, o homem científico é o desenvolvimento posterior do homem artístico. Em que sentido, para Nietzsche, a ciência é a continuação da arte? Então, vamos ver. O valor da arte para uma certa tradição metafísica está na crença em que a essência e o caráter imutável do mundo estão expressos na obra de arte. Outro pressuposto metafísico entende que a arte estaria bem próxima do mundo visível, pois ambos seriam aparentes. Porém, a arte seria superior à natureza, porque na arte temos os modelos e a uniformidade da natureza. Winkielmann, por exemplo, se filia um pouco a essa postura. Para Nietzsche, ambos os pressupostos estão errados. A validade da arte é efêmera, pois o homem, como tudo, é mutável. A arte nos ensinou a olhar a vida com prazer, a considerar a vida humana como uma parte da natureza, como objeto de um desenvolvimento regido por leis, lições que nos surgem agora como necessidade de conhecimento. É nesse sentido, então, que para Nietzsche, o homem científico, sucedeu ao homem artístico. A arte, aliada à metafísica, confunde-se com a religião. Os eruditos confundem o impulso de saber com o impulso religioso. Não compreendem o papel da arte numa cultura superior. O que torna a arte um perigo para o livre pensador, quando mal compreendido? É o seguinte. Após se ter despojado da metafísica, esse espírito livre corre o risco de sucumbir à necessidade metafísica, se sentir o além-mundo e a imortalidade nas obras de arte. Confusão que foi fomentada, segundo Nietzsche, por Schopenhauer, logo após o iluminismo, o qual poderia ter colocado de vez a religião em seu devido lugar. Mas a religião foi vista como uma profunda concepção de mundo e, tal como a ciência, ela possuía a verdade. Para Nietzsche, cito o aforismo 110 de Humano, Demasiado Humano, Na realidade, entre a religião e a ciência, não existe parentesco, nem amizade ou inimizade. Elas habitam planetas diversos. Toda filosofia que deixa brilhar na escuridão de suas últimas perspectivas, uma cauda de cometa religiosa, torna suspeito aquilo que apresenta como ciência. Tudo é, presumivelmente, também religião, ainda que sob os enfeites da ciência. Os filósofos costumam se colocar diante da vida e da experiência como o desdobramento definitivo de algo eterno e imutável, como a coisa em si. Omite-se a possibilidade que o mundo fenomênico, fenomênico, que chamamos de vida e experiência, veio a ser gradualmente. Essa interpretação do mundo, que se tornou o hábito de pensamento, será, nas palavras de Nietzsche, Humano Demasiado Humano, aforismo 16, decisivamente afastada pelo constante e laborioso processo da ciência, que, enfim, celebrará seu maior triunfo numa história da gênese do pensamento, que poderia, talvez, resultar na seguinte afirmação. O que agora chamamos de mundo é o resultado de muitos erros e fantasias que surgiram gradualmente no desenvolvimento global dos seres orgânicos e cresceram entremeados e que agora herdamos com o tesouro acumulado do passado. É esse o sentido do Humano Demasiado Humano para nós. A ciência não pode nos libertar totalmente do mundo da representação, já que não pode romper totalmente com hábitos ancestrais, mas pode gradualmente nos mostrar a gênese desse mundo. E, talvez, assim, reconheçamos que a coisa em si, por exemplo, está vazia de significado. Nietzsche aqui coloca a ciência como antagonista a filosofia metafísica contra uma postura dogmática. A filosofia, para justificar seu caráter geral, atribui-se à mais alta utilidade, mostrando o horror das abordagens particulares da ciência e atribuindo-lhes insignificância. A filosofia metafísica, desse modo, também se aproxima da religião e da arte, pois pretende postuir a maior profundidade e significação possível. E nada mais são do que apologia ao conhecimento, somada a um otimismo de que esse conhecimento é da mais alta utilidade. Além disso, o socratismo divorciou a ciência da filosofia quando afirmou que o conhecimento da vida e do mundo faz o homem mais feliz. Segundo Nietzsche, a felicidade sufoca a investigação científica. Dessa forma, o espírito científico deve introduzir dúvida e desconfiança contra a certeza. As convicções metafísicas levam a crer que nelas se encontra o fundamento último e definitivo sobre o qual deve-se assentar todo o futuro da humanidade. A ciência, por sua vez, requer a dúvida e a desconfiança. O espírito científico não se agarra às suas hipóteses com fanatismo, não considera as suas opiniões como convicções. Devido a essa postura, Nietzsche recomenda que cada um deveria conhecer, no mínimo, uma ciência a fundo. Ou seja, isso significa que mais do que os métodos, que as teorias, que os produtos da ciência, o que para Nietzsche é importante da ciência é a postura científica. O tipo que exerce esse espírito científico é o espírito livre. O espírito livre é a exceção, é aquele que está desvinculado dos valores e dos hábitos vigentes. Ele não se prende às coisas, caminha livremente. Por isso, por ser um andarilho sobre a terra, a sociedade o considera um louco ou criminoso. O que não significa dizer que todo louco ou criminoso seja espírito livre. Cuidado com isso. Ele afronta a cultura vigente, porque é capaz de produzir novos hábitos e uma nova filosofia. Apesar do que falamos há pouco sobre o humano demasiado humano, o Nietzsche, no próprio livro, considera que a ciência não é suficiente para se satisfazer o homem. Cito o aforismo 251, de humano demasiado humano, uma cultura superior deve dar ao homem um cérebro duplo, como que duas câmaras cerebrais, uma para perceber a ciência, outra para o que não é a ciência, uma ao lado da outra, sem se confundirem, separáveis, estantes. Isto é uma exigência da saúde. Então, como entender isso? As ilusões e as paixões, aquilo que não é ciência, devem ser a fonte de energia, o que nos mobiliza, enquanto o conhecimento científico deve evitar as consequências malignas e perigosas do excesso de energia. Se não for assim, a humanidade vai se desinteressar pela busca da ciência. Mas o que ocuparia o lugar da não-ciência? a arte não-metafísica ou não-religiosa? A filosofia nietzscheana não-metafísica? Pensamos que a Gaia-ciência é uma tentativa de resposta a essa questão, numa perspectiva em que as câmaras cerebrais se intervam. E, com isso, a gente adentra ao terceiro momento. A expressão Gaia-ciência era utilizada pelos trovadores provençais, do sudoeste da França e parte da Itália, nos séculos XI a XIV, para designar sua arte. Para Nietzsche, a Gaia-ciência assume um duplo significado. A alegria de quem sofreu muito com a doença e se recuperou, e a afirmação da existência, o que envolve viver, como se criássemos uma obra de arte, que seria nós próprios e o próprio mundo. Nas palavras de Nietzsche, Gaia-ciência, aforismo 335, nós queremos nos tornar aqueles que somos, os novos, os únicos, os incomparáveis, que dão leis a si mesmos. Façamos o que somente nós conseguimos fazer. Trazer luz à terra, ser a luz da terra. E, para isso, temos nossas asas e nossa rapidez e rigor. Por isso, somos viris e mesmo terríveis como fogo, que nos temam aqueles que não souberem aquecer-se e iluminar-se junto a nós. Podemos pensar... Desculpe. Enquanto, em humano demasiado humano, a arte carregava o perigo do sentimento religioso, em Gaia-ciência, a ciência se aproxima da arte. Os artistas são aqueles que sabem sonhar acordados, que sabem amar, odiar, desejar ou simplesmente sentir, indiferentes à ameaça dos caminhos perigosos. A arte, nesse momento da obra mitiana, tem uma importância particular. E o filósofo expressa a sua gratidão. Se não tivéssemos inventado antes a arte, ou seja, essa espécie do culto do não verdadeiro, o caráter de inverdade que a ciência nos dá seria intolerável. A ilusão e o erro como condições da existência cognitiva e sensível. Podemos pensar, portanto, que Nietzsche, nesse período, por meio de uma postura baseada na ciência, antagoniza-se com o pensamento metafísico e dogmático, fundador da fixidez e do condicionado, e portador do otimismo, do conhecimento absoluto, o qual envolve, além da filosofia, a religião e a arte. A ciência, porque substitui de tempos em tempos suas verdades, assume um papel antagônico ao dogmatismo e à fixidez. Não se trata, entretanto, de se apropriar de seus conceitos, de suas teorias, de seus métodos ou de seus produtos, mas de sua postura, de seu patos. Como o filósofo alemão afirma no aforismo 256 de Humano, a ciência não exercita o saber, mas a capacidade. O valor de se praticar a ciência não está propriamente em seus resultados, pois sempre serão ínfimos em face do que pode ser conhecido. O importante é obter um aumento de energia e aprender a alcançar um algo conveniente. Então, agora, nós entramos na parte final, no quarto momento. Então, no livro quinto de H.E. Ciência, escrito em 1886, predomina a perspectiva crítica contra a ciência. A ciência também tem um caráter metafísico. A ciência não foi capaz de tratar da moral como problema, pois faz parte do consenso geral sobre ela. Não se questionou a origem, desculpa, a ciência não questionou a origem dos valores morais. Estes sempre são utilizados como pressupostos. Os preconceitos metafísicos são os mesmos da ciência. Considera-se o mundo da verdade que podemos atingir com nossa razão, o qual podemos contar, calcular, pesar, ver e verificar. O pior, essa seria a única interpretação possível sobre o mundo. Porém, afirma Nietzsche, essa interpretação é uma das mais estúpidas e pobres de sentido que há. A ciência do século XIX ainda necessita de certezas, ou seja, de cristianismo. A vontade de verdade é, no fundo, uma vontade de morte, porque busca fixidez, tranquilidade e segurança. Isto é, negação da vida. Não há separação, para Nietzsche, entre ciência e moral. Diz Nietzsche, no aforismo 344. Por que, de Gaia, ciência? Por que ciência? A pergunta por que ciência leva de volta ao problema moral. Para que moral, quando vida, natureza e história são imorais? A negação do mundo, enquanto um fluxo contínuo de vir a ser, está assentada, na verdade, como valor supremo. Ainda cito Nietzsche, no mesmo aforismo, a nossa fé na ciência repousa ainda numa crença metafísica. Também nós, que hoje buscamos o conhecimento, nós, ateus e antimetafísicos, ainda tiramos nossa flama daquele fogo que uma fé milenar acendeu. Aquela crença cristã, que era também de Platão, de que Deus é a verdade, de que a verdade é divina. Enfim, embora a ciência constantemente substitua as suas verdades, a verdade ainda é um valor supremo, inquestionável e absoluto. Em Além de Bem e Mal, de 1886, o filósofo alemão também trata a ciência e metafísica como produções dogmáticas, baseadas na crença na oposição dos valores, ou seja, na dualidade de opostos qualitativos absolutos, bem e mal, verdade e falsidade, alma-corpo, etc. Assim, noções como causalidade, substância, alma, sujeito, livre-arbítrio, átomo e empirismo são investigadas. Para Nietzsche, não importa a verdade ou a falsidade de uma proposição, mas se ela promove a vida. e essas noções metafísicas não promovem a estagnação da vida. Para superar essa metafísica e essa ciência, entendemos que Nietzsche pretende construir uma nova filosofia. É o que ele chama, Além de Bem e Mal, parágrafo 23, de uma verdadeira psicofisiologia, de uma psicologia, isto é, uma morfologia e uma teoria do desenvolvimento da vontade de Cotês, que livre dos preconceitos morais, ousará investigar as profundezas humanas e seus problemas fundamentais. Investigação que será aprofundada e desenvolvida no procedimento genealógico em genealogia da mural, em 1887, e que pode ser exemplificada pelo problema de Sócrates em Crepúsculo dos Ídolos de 1888. Então, para finalizar, deixa eu só achar aqui aonde está essa... Nietzsche, Nietzsche, então, se na Gaia Ciência parecia fundir a ciência e a arte ao propor um conhecimento que crie novos significados para o mundo e para a ciência, sem a seriedade dos conceitos metafísicos eternos e imutáveis, em seus últimos textos encontramos novamente uma forte crítica à racionalidade científica. Apesar de seu discurso antimetafísico e crítico dos valores religiosos, a ciência ainda considera a verdade como um valor supremo e, portanto, tem ainda suas raízes na metafísica platônico-cristã. Agora, a arte não é mais valorizada por meio de um gênero específico, como ocorreu anteriormente com a tragédia ática, mas todas as produções culturais, tais como filosofia, ciência, artes e políticas, são vistas de forma análoga à criação de uma obra de arte. O homem vive e dá significado à existência, criando sentidos para as coisas. Ele deve ser criador e criatura de si mesmo. Isso parece indicar que há no pensamento mitiano da maturidade um sentido alargado de arte, pois toda a ação humana tem um caráter criador e, portanto, estético. E, através de sua fisiopsicologia, Nietzsche avalia o solo de onde brotam essas criações, se uma produção afirma a vida enquanto processo contínuo de autossuperação ou se anerda. E, com isso, eu termino a primeira parte e acho que podemos abrir, então, um espaço para questionamentos, considerações. Ok. Temos algumas perguntas aqui que chegaram. O Alain perguntou logo no início, quando você iniciou a discorrer, se o riso seria, então, diante da alegria na tragédia, a maior invenção do ser humano em toda a sua história. Não sei, Alain, se a gente poderia considerar o riso como uma maior invenção, mas o riso é algo pouco investigado na filosofia de Nietzsche e concordaria com você que é algo muito importante na filosofia de Nietzsche. Tem, eu acho que é uma espécie de frase que inicia a Gaia Ciência, que eu acho que é uma das frases melhores de Nietzsche, que é a seguinte, mais ou menos com essas palavras, desconfie daquele que não sabe rir de si próprio. e Nietzsche em algum momento fala da risada homérica contra exatamente a seriedade da coisa em si. E se a vida no Nietzsche do nascimento da tragédia, eu acho que de alguma forma ele retoma a isso nos últimos textos que a única justificação que a gente pode dar para a vida, já que a vida é algo que é efêmero, a única justificativa é a estética e levar a vida com essa Gaia-ciência. Então, assim, eu não sei se é a maior invenção, mas é muito importante o risco. Ainda do Alain, ele também perguntou ainda no início, uma outra, se a razão seria uma doença e o conhecimento um delírio de onipotência. Em certos casos, sim. Eu acho que a razão para Nietzsche passa a ser uma doença quando a gente acredita que a razão ela dá as respostas, todas as respostas para a nossa existência e nos traria a verdade sobre o mundo e sobre nós mesmos. Eu acho que Nietzsche não é contra propriamente a razão, Nietzsche é contra a gente transformar a razão como o remédio e a resposta para todas as coisas. Aí sim a tendência ao conhecimento, esse otimismo teórico que o Nietzsche disse se transforma em um delírio. Porque, afinal de contas, Nietzsche escreveu livros, utiliza a razão, utiliza a linguagem para se comunicar a nós. O problema não está propriamente na razão, não está propriamente na verdade, não está propriamente na linguagem, mas a gente acreditar que isso é o único caminho possível. Lá temos uma pergunta aqui do Juliano, já indo na questão das críticas à metafísica. Ele questionou qual lugar o texto sobre verdade e mentira no sentido extra-moral ocupa no pensamento de Nietzsche no que se refere a uma possível crítica à metafísica. Assim, a obra foi escrita por volta de 1873, alguns comentadores ainda apontam alguma divergência sobre isso, que só foi publicado, se eu não me engano, em 1908. Então, foi um texto que o Nietzsche não preparou para publicação, ele não pretendia publicar. E é um texto em que a gente encontra algumas críticas à verdade que só vai aparecer lá depois de um ano. Então, assim, não é considerado uma obra muito importante, mas ela antecipa algumas coisas. E ela é feita a partir do viés da retórica que Nietzsche estudava nessa época. Nietzsche foi professor de filologia. Então, qual que é o lugar que ocupa a verdade, mentira, no seguinte, extra-moral, a crítica metafísica? Dizer que a verdade não é absoluta. A verdade, da mesma forma que a linguagem é uma convenção social. Então, verdade é aquilo que uma sociedade, uma cultura combina de ser verdade, não aquilo que é verdade por si só. O Nietzsche vai dizer que a linguagem é um batalhão de metáforas e que a verdade é uma moeda que perdeu, que de tanto usar gastou a sua efígie e a gente não sabe mais a origem. A origem é humana demasiado humana. Demasiado humana. Ok. Uma outra aqui. O Fabrício aqui mandou para a gente. Gostaria de ouvir sobre a ideia de fisiologia e o corpo orgânico. É isso que você está chamando de fisiopsicologia? Essa foi... Obrigado pela pergunta que me faz esclarecer algo que eu passei rapidamente e que é importante. Quando eu digo a fisiopsicologia de Nietzsche, eu não digo a fisiologia no sentido da ciência da fisiologia ou da biologia. A gente encontra três sentidos principais de fisiologia em Nietzsche. O primeiro é... Primeiro não no sentido lógico, mas um deles é a fisiologia no sentido da ciência da fisiologia. o segundo, fisiologia é aquilo que é corporal. E o terceiro, que é o sentido que eu me referi durante a minha fala, Nietzsche também chama de fisiológico a dinâmica impulsional, a luta dos impulsos por crescimento de potência. E é nesse sentido que o Nietzsche fala da fisiopsicologia no parágrafo 23 de Além de Bem e Mal. Ou seja, é aquilo que eu li para vocês. Ou seja, é a morfologia e a doutrina do desenvolvimento, a teoria do desenvolvimento da vontade de potência. Então, fisiologia no sentido propriamente Nietzscheano tem esse sentido. Ou seja, tem como pano de fundo a vontade de potência. e não se refere mais ao corporal, ao fisiológico no sentido da ciência científico. Por quê? Porque dinâmica dos impulsos em luta por mais potência ultrapassa os limites do vivo, do fisiológico no sentido tradicional. Nietzsche com a vontade de potência rompe o limite entre o vivo e o não vivo. Então, por incrível que possa parecer, isso causa muito estranhamento, o fisiológico no sentido propriamente Nietzscheano extrapola o limite do vivo. Então, é nesse sentido, ou seja, a dinâmica impulsional que para Nietzsche serve tanto para avaliar o solo de valores de Sócrates, de Wagner, como de uma cultura, como a civilização europeia, ou seja, algo que serve para algo além do indivíduo. Tudo bem, professor? Tudo bem? Estava aqui pensando sobre essa última pergunta, acho que a penúltima que foi feita em cima da palestra, e me lembrei daquela imagem do início do Zaratustra, quando ele está descendo e ele encontra o sábio. O sábio, então, teria esses que sabem, que tem um saber dogmático, esse cientista, enfim, quem acha que sabe? Você diz quando ele desce a montanha pela primeira vez? É, no início do livro, quando ele está saindo do acaso, que ele está encontrando a sociedade, ele passa pelo sábio, ele não sabe, o sábio não sabe que Deus está morto. Seria nesse sentido? É, ou seja, não sabe que os valores absolutos morrerem, que a verdade como verdade última, e aí vale tanto para a ciência como para para a filosofia, como para a metafísica, é esse sábio que ainda tem o otimismo teórico e ainda acredita que é capaz de descobrir a verdade última sobre o mundo. Podemos colocar esses sábios como aqueles eruditos que eu falei durante a minha fala. Ok, uma pergunta da Eleonora. seria possível dizer que o negacionismo científico para Nietzsche é fruto da ausência de espírito livre na sociedade? E, num segundo momento, como, através do pensamento de Nietzsche, poderíamos responder à necessidade do mundo de uma pós-verdade? A segunda pergunta é mais complicada. Vamos ver se eu consigo responder melhor a primeira. como eu disse antes, o Nietzsche não diz que a gente deva abolir a noção de verdade. E o Nietzsche também não diz que a gente deve abolir a ciência. A noção de verdade em Nietzsche, a que o Nietzsche opera, não é a noção tradicional da metafísica de correspondência, mas é uma noção constituída culturalmente, socialmente, se vocês preferirem. Mas eu acho que, em termos de Nietzsche, é melhor a gente falar em cultura do que sociedade. Então, na verdade, é aquilo que o fundador de uma cultura impingiu como valores iniciais dessa cultura. É aquilo onde a raiz dessa cultura está. então você tem a noção de verdade de Nietzsche. Então, eu acho que, se a gente for pensar em pós-moderno, pós-verdade, em Nietzsche, com certo cuidado, daria para pensar assim. Agora, o negacionismo científico, Nietzsche, como eu disse antes, não nega a ciência. O Nietzsche só vê a ciência como problema, estou me referindo agora ao último Nietzsche, ao Nietzsche Maduro. A ciência é um âmbito criador, humano como outro qualquer. E as leis da ciência, as leis da natureza, isso é um viés kantiano no Nietzsche, as leis da natureza não estão não estão na natureza, estão em nós próprios, mas não como fruto de um intelecto transcendental, como é em Kant, mas fruto de uma postura criadora, estética, diante da própria existência. Eu sei que a Eleonora talvez não esteja muito satisfeita com a minha pergunta, mas é que de momento eu consigo falar sobre isso e a Vânia já está aqui acho que lembrando da próxima fala. Posso falar? Exatamente, Wilson, quando você diz que existe uma verdade que é estabelecida por uma determinada cultura, você remete a uma não existência, mais ao estabelecimento de um critério de verdade que tem vigência restrita. Então, verdade mesmo, enquanto o estabelecimento de uma resposta última e definitiva não existiria, mas o estabelecimento de um critério de verdade dentro de cada cultura, que leva à possível sobrevivência dela, à necessidade dela de se manter numa estabilidade. e lembrar que essa cultura, para Nietzsche, não se estabelece de modo democrático, é um fundador da cultura que impõe esses valores para um determinado conjunto de pessoas. Sim. Não estou defendendo que deva ser assim, pessoal, eu só estou dizendo como é no Nietzsche, tá? Sim. E nesse sentido, eu até fico pensando, quando traz a questão, a pós-verdade, como se houvesse uma possibilidade humana de não estabelecimento de um conjunto de significados culturais para a manutenção da sua sobrevivência. ou seja, só o reconhecimento da interpretação colocaria para além do estabelecimento desses parâmetros culturais. Mas, na condição humana, precisamos deles, ou não? Exatamente isso. E isso me dá oportunidade de dizer algo que eu deixei meio obscuro na minha resposta em honor, que é o seguinte, eu tenho dificuldade de trabalhar com esses conceitos de Nietzsche de pós-verdade, pós-modernidade, porque isso dá a impressão de que houve algum momento que a verdade existiu, mas, para Nietzsche, a verdade como verdade absoluta, ela é sempre a ilusão. E aí, eu não me lembro mais o nome da pessoa que perguntou, e aí a gente poderia considerar como um delírio, como uma doença. Sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com essas noções de pós-modernidade, pós-verdade de Nietzsche. Eu não acho que no sentido próprio da palavra o Nietzsche é um pós-moderno. Sim. Pela hora, fazer só mais uma pergunta aqui, e aí a gente volta à exposição e depois eu retorno a elas, tudo bem? O Fabrício mandou aqui a mensagem quando vocês estavam falando do que ele pretendia perguntar questionando se esse ultrapensamento do sentido corporal que você identificou com a fisiopsicologia não seria em si uma metafísica. essa é uma questão também bastante espinhosa, porque o que que eu alongando a minha resposta para poder responder ao Fabrício, a tentativa que Nietzsche faz é a seguinte, é a superação da dualidade corpo e alma. então a vontade de potência ele propõe que porque o que que é o impulso Nietzsche? O impulso Nietzsche não é um elemento último, é um processo que é um processo que só existe na presença de uma multiplicidade, eu não tenho um impulso isolado como eu poderia isolar por exemplo um átomo, ou uma molécula, então o impulso Nietzsche, o tribo, a força, Kraft, sendo um processo, Nietzsche escapa da dualidade corpo e alma porque essa tendência a crescimento de potência ela não é nem corporal, como é por exemplo o arco nervoso nos fisiologistas do final de XIX e não é anímico, ou seja, com isso Nietzsche consegue escapar da tradicional dualidade entre corpo e alma. A grande pergunta é, a pergunta como dizem, a pergunta de um milhão de dólares é se isso escapa de toda e qualquer metafísica, se o fato de entender o impulso como um processo faz com que Nietzsche escape de alguma metafísica. Eu acho que no contexto nietzscheano, no contexto que ele estava da ciência do século XIX, da metafísica do século XIX, eu acho que ele tem algum sucesso. Agora, por outro lado, o que eu acho que ajuda ele a escapar da metafísica é quando ele diz que a vontade de potência é uma interpretação. E por que a vontade de potência é uma interpretação melhor do que, por exemplo, a interpretação metafísico açocrático cristã, platônico cristã? Porque a doutrina da vontade de potência se reconhece como uma interpretação. enquanto a metafísico cristã se coloca como a verdade, a única verdade, o único caminho possível. E entender o mundo, as concepções de mundo como interpretações, eu acho que com isso ele escapa de uma metafísica. Mas a gente sempre vai encontrar quem argumente no sentido que não. e vamos dar continuidade, então? Tudo bem, professor Luiz? Tudo bem. Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve também no Dahlia para sobrar mais tempo também para os perguntas. Então, assim, com o Dahlia, a relação de muitos fundagem, no fundo, eu vejo como o caso especial das críticas que o último Nietzsche faz à civilização, à modernidade europeia, à civilização, ao cristianismo. Nietzsche, cristianismo tem um largo sentido, não se refere especialmente à instituição católica ou à instituição luterana, ou outra, mas é um sentido alargado de cristianismo e à moral. E você encontra na obra de Nietzsche críticas tanto aos conceitos propriamente darwinianos, científicos, quanto à concepção moral de Darwin, que hoje é um pouco, é muito pouco estudada. Poucas pessoas conhecem a concepção moral de Darwin que é bastante importante na obra Descendência do Homem de 1871 que tem um fundo utilitarista. Darwin sofreu, na sua concepção de moral, ele sofreu influência dos utilitaristas igrejas. Eu acho, por exemplo, que uma questão do tipo Nietzsche é darwinista não tem muito sentido. em primeiro lugar porque basta Nietzsche aceitar a noção de desenvolvimento ou de evolução como se prefere hoje, mas na época o termo se utilizava mesmo era desenvolvimento, o termo evolução foi usado mais no final do século XIX. Ser antiescencialista basta para ser darwinista, então teria toda essa discussão e uma outra discussão que é interminável. Qual em qual sentido de darwinista Nietzsche seria? Cada autor em sua época em seu local propriamente construiu uma noção do que é darwinismo. Então eu acho que é uma questão equivocada, é uma questão que recai em outras coisas que não interessam, por isso eu argumentei no meu livro Nietzsche contra Darwin, que tem duas edições, a primeira em 2001 e a outra mais recente em 2014, a questão que me interessa é por que Nietzsche criticava Darwin. eu acho que o ponto de partida frutuoso, o ponto de partida que vale a pena é esse, e não questionar se Nietzsche era darwinista ou não. Mas a gente tem um problema de cara, e aí eu vou começar a ler o texto aqui. Não sabemos com certeza se Nietzsche leu os textos capitais de Darwin, que é A Origem das Espécies, primeira edição de 1859 e A Descendência do Homem, primeira edição de 1871. No entanto, em suas obras encontram-se dispersas críticas aos principais conceitos estabelecidos pelo naturalista. A luta pela existência, a seleção natural, a seleção sexual e o desenvolvimento da moral a partir dos instintos de compaixão e altruísmo. É provável que ele tenha conhecido de Darwin na própria obra a variação das plantas e dos animais domesticados de 1868 e a expressão das emoções no homem e nos animais de 1872 que há registro de empréstimos desses livros na biblioteca. Há fortes evidências de que Nietzsche construiu seu conhecimento sobre a noção de desenvolvimento da linhiana por meio das leituras científicas indiretas, especialmente dos denominados neolamarquistas, Karl Rittmeier, Wilhelm Ruhl e William Rolf e do físico Johann Zellner, que era um físico, mas escreveu um livro chamado A Natureza dos Cometas, onde ele trata do Darwinismo. Além de vários outros autores, os principais vão citar aqui, Friedrich Lange, Oscar Schmitz e Karl Negelli. Nietzsche encontrou nesses autores noções que se opunham às ideias de Darwin e, em alguns casos, modificações dessas ideias. Seu interesse não era restrito ao desenvolvimento orgânico, pois estava especialmente interessado nas concepções desses autores acerca da origem e desenvolvimento da moral e da consciência. Algumas das noções encontradas em suas pesquisas foram transpostas para seu pensamento filosófico e fizeram parte da construção de conceitos nietzscheanos fundamentais, como, por exemplo, a vontade de potência. Eu vou, nessa fala, devido ao tempo, me centrar apenas em dois aspectos das noções davinianas, que é a luta pela existência e a seleção da terra. Há críticas à seleção sexual, há críticas à noção de desenvolvimento da moral de Darwin, mas eu vou me concentrar só nessas duas. Nietzsche, Nietzsche, ao longo dos seus trabalhos, ele também vai apresentar noções específicas de luta. Então, por exemplo, no Nascimento da Tragédia, a gente tem uma luta entre o Apolino e o Dionisio, um conflito, que, inclusive, ele vai traçar um histórico desse conflito até chegar à união especial na arte trágica. No contexto do Humano Demasiado Humano, por exemplo, ele vai falar que a luta pela vida é a luta pelo prazer, que é uma noção que ele vai abandonar quando ele começa a desenvolver a noção de vontade e potência. A noção de luta que nos interessa é a noção dos últimos trabalhos de Nietzsche. Por exemplo, eu vou citar de um fragmento póstumo de 1887. Para quem não sabe, os fragmentos póstumos são as anotações dos cadernos de Nietzsche. Há muitas noções em Nietzsche que a gente não consegue trabalhar sem os fragmentos póstumos. Vontade de potência é uma delas, eterno retorno é outra. Então, os fragmentos póstumos é um excelente apoio na pesquisa Nietzsche. Então, nesse fragmento ele diz tudo o que ocorre, todo o movimento, todo o vir a ser enquanto determinação de relações de graus e força enquanto luta. Então, o que nos interessa aqui nesse embate com Darwin é a noção de luta ligada à noção de vontade e potência. Darwin, em A Origem das Espécies, declara o que entende por luta. Cito, eu uso o termo luta pela existência em um sentido amplo e metafórico, incluindo dependência de um ser de outro e incluindo o que é mais importante não somente a vida do indivíduo, mas o sucesso em deixar descendência. essa ênfase na sobrevivência que provoca as críticas de Nietzsche. Em cursões de um extemporâneo do Crepúsculo dos Ídolos, o parágrafo 14, Nietzsche diz quanto a essa famosa luta pela vida, ela me parece até agora mais frequentemente proclamada do que provada. Ela pode ocorrer, porém, é a exceção. A característica mais geral da vida não é absolutamente a penúria, a miséria, é antes a riqueza, a opulência e mesmo o absoluto desperdício. Aqui, onde há luta, é luta por potência. A concepção de luta de Nietzsche rejeita a ideia de que ela ocorra para a conservação da vida. Pois, nas próprias palavras de Nietzsche, num fragmento de 1884, o ser vivo quer, de preferência, dar livre curso à sua força, ele o quer e o necessita. As duas expressões têm, para mim, o mesmo peso. A conservação é apenas uma consequência. Então, para Nietzsche, os seres vivos não lutam por alimentos em meio à escassez ou para se manterem na existência a qualquer custo. A luta não ocorre devido ao desespero de miseráveis ou desfomeados, mas para a afirmação e ampliação da força daqueles que combatem. A guerra se faz em meio à opulência de forças e o que os seres vivos buscam é aumentar a intensidade de sua força, isto é, mais potência, o que faz com que a luta seja pela obtenção de mais, do melhor, do mais rápido e da maior frequência. A conservação é apenas uma consequência indireta da busca por maior potência pelas forças do organismo. O vencedor desse conflito persiste. Ainda que tanto para Nietzsche quanto para Darwin, a vida esteja baseada na luta, esta ocorre por motivos diferentes. Para Darwin, a luta pela sobrevivência segue-se inevitavelmente da alta taxa de crescimento populacional dos seres vivos, o que causa a situação de penúria a qual Nietzsche se referiu acima. O naturalista inglês aplica a teoria de Thomas Malthus ao reino animal e vegetal. são produzidos muito mais indivíduos do que é possível sobreviver, o que fatalmente produz a luta pela vida, ou seja, de um indivíduo contra outro da mesma espécie ou de espécie diferente, ou ainda contra as condições físicas da vida. Porém, adverte Nietzsche em cursões de um extemporâneo em parágrafo 14, não se deve confundir a natureza com Malthus. O impulso vital não aspira à conservação, mas a sua intensificação ao crescimento da intensidade de sua força pela qual chega a se sacrificar a própria existência. Então, em relação à luta pela existência, é isso. Com relação à seleção natural, a definição de seleção natural apresentada por Darwin é a seguinte. eu chamo de seleção natural a preservação de variações favoráveis e a rejeição de variações desfavoráveis. Três elementos compõem essa definição. O processo de preservação ou rejeição, segundo, aquilo que sofre o processo, ou seja, as variações dos seres vivos, e terceiro, o caráter daquilo que sofre o processo, ou seja, favorável ou desfavorável. Os argumentos de Nietzsche contra a seleção natural tocam nesses três aspectos. As variações, então começamos com as variações, né? As variações, segundo Darwin, são as pequenas diferenças que aparecem nos indivíduos de uma mesma espécie. Essas diferenças são acumuladas pela seleção natural. O acúmulo de inúmeras e pequenas modificações provoca grandes modificações e, consequentemente, a diferenciação das espécies. A seleção natural não preserva qualquer variação, mas apenas aquelas que são favoráveis ou úteis ao organismo na luta pela existência. Aquelas que são desfavoráveis ou nocivas não são preservadas. Toda modificação selecionada na natureza deve estar relacionada a alguma vantagem na luta pelos recursos vitais por menor que seja e mesmo que seja aplicada em um único momento do ciclo vital do organismo. A transformação de uma espécie por meio de inúmeras e lentas variações Nietzsche contrapõe o problema da transmissão das características. O mesmo levantado por muitos críticos de Darwin. O filósofo alemão desdenha da transmissão de uma característica vantajosa e de sua expressão cada vez mais marcante nas gerações seguintes. Nas suas palavras, a hereditariedade é algo tão caprichoso e, além disso, tudo converge para perpetuar o tipo. Uma característica diferente não prevalece, pois os indivíduos mais diversos unem-se e os tipos extremos são diluídos na multidão, ou seja, um tipo já estabelecido tende a se manter. As pequenas variações seriam, portanto, naturalmente eliminadas. mas a seleção natural segundo Darwin não preserva qualquer variação, mas apenas aquelas que são favoráveis ou úteis ao organismo. Aquelas que são desfavoráveis ou nocivas não são preservadas, isto é, são rejeitadas. Em outras palavras, uma característica que permite a um indivíduo sobreviver na luta pela vida será transmitida a seus descendentes. Eis a seleção natural. Ao sobreviver, um organismo pode se reproduzir e transmitir suas características aos descendentes, que, por sua vez, terão maior probabilidade de saírem vivos na competição pela existência. Portanto, é nesse sentido que devemos entender preservação, rejeição e características boas, úteis, más ou nocivos. mas para Nietzsche não há seleção das características vantajosas para a conservação do indivíduo. O acaso na luta pela vida auxilia tanto os fortes como os fracos, pois a astúcia substitui frequentemente com vantagem a força e, além disso, a fecundidade aumenta com a probabilidade de destruição. Assim, não haveria uma maior transmissão para a geração posterior das características vantajosas, mas sim o que parece ser uma petição de princípio daquelas características mais frequentes, o que novamente concorre para a manutenção de um tipo já estabelecido. É importante salientarmos que para Nietzsche a palavra forte tem outro sentido do que portador de uma característica vantajosa na luta pela existência. Forte para Nietzsche é aquele que consegue superar as dificuldades, aquele que não recorre ao rebanho para se conservar. Em consequência, o forte para Nietzsche não é necessariamente sobrevivente, pois ele tem uma alta probabilidade de sucumbir à multidão diferenciada. Dessa forma, o forte nietzscheano não gerará uma descendência com as mesmas características que a sua. A vantagem na disputa por recursos é entendida por Nietzsche como a utilidade da característica para a vida. Num fragmento próximo de 87, ele vai dizer útil no sentido da biologia da vinhiana revela-se vantagem na luta com os outros. A partir disso, Nietzsche critica a noção de utilidade que acredita estar presente na teoria da vinhiana. Uma característica que leva um longo tempo para se formar argumento filósofo não asseguraria o sucesso de um indivíduo contra as circunstâncias e os inimigos exteriores. Uma nova estrutura no combate com outras não poderia permanecer inicialmente sem utilidade e a partir de seu uso tornar-se cada vez mais perfeito. Da perspectiva da utilidade, só deveria se manter aquilo que fosse duradouramente útil. Nietzsche não aceita nessa argumentação o gradualismo da vinhiana. Não aceita que devido à luta pela sobrevivência ser acirrada, uma pequena variação provoque um desequilíbrio considerável em favor de seu portador. Um aparecimento de um órgão não é explicado por sua utilidade, mas o aspecto mais importante dessa crítica é outro, a finalidade. Darwin, para Nietzsche, introduz uma teleologia ao indicar a utilidade futura de uma estrutura na luta pela existência. Por isso, aponta o eventual erro na conclusão da vinhiana. Se as novas características existissem para alcançar um objetivo, como acredita que Darwin pensa, seriam mantidas aquelas que sempre forem úteis. Cito um fragmento de 1886, o que é, afinal, útil? Deve-se perguntar útil ao quê? Por exemplo, o que é útil à conservação do indivíduo poderia ser desfavorável à sua força e isto em dor? O que assegura à manutenção do indivíduo poderia, ao mesmo tempo, imobilizá-lo e congelá-lo em seu desenvolvimento? Além disso, um defeito, uma degenerescência pode ser de uma utilidade extrema por quanto ela funcione como estímulo de outros homens. Essa é uma ideia de Nietzsche que vai aparecer em outros textos. Não é uma vantagem algo que é útil ao indivíduo que promove um desenvolvimento, mas justamente aquilo que prejudica o organismo, se ele superar esse obstáculo, essa dificuldade, aí, para Nietzsche, ele tem realmente um desenvolvimento. O pensamento nietzscheano considera a vida como algo que sempre deve superar a si mesmo, que não busca a utilidade de uma estrutura, para a persistência na existência. Nietzsche considera que a teoria darwiniana entende a vida como um processo essencialmente de conservação e não de superação. Esse é o motivo principal das críticas que Nietzsche tece contra Darwin. As novas estruturas se desenvolvem através de uma busca por mais, por intensificação dos impulsos vitais. Este é o motivo da luta e não a conservação da existência. Embora o biólogo inglês afirme que a ação direta das condições externas na modificação dos seres vivos seja pequena, Nietzsche entende que ela é essencial ao pensamento da linhã. Darwin enumera várias causas prováveis da variação. Uso e desuso de certas estruturas, intercruzamento dos peces, a ação direta das condições de vida sobre o sistema reprodutor, correlação de crescimento, etc. No entanto, conclui que o processo é muito complexo e muito causado. A ação direta do ambiente, condições externas e alimentação é considerada ser muito pequena na produção das modificações. Darwin acredita que as variações são muito mais relacionadas à constituição do organismo que varia do que a natureza das condições às quais ele está submetido. Mesmo assim, o filósofo alemão preocupa-se em argumentar contra a influência das condições externas como se fosse algo principal e fundamental em Darwin. O meio ambiente, segundo Nietzsche, não tem influência sobre as características particulares favoráveis. A prova disso seria que os seres que apresentam características externas que os protegem de certos perigos não as perdem quando mudam de ambiente e também não passam a se assemelhar ao novo meio. O que Nietzsche está propondo é que as transformações dos seres vivos não ocorrem por meio da seleção natural, mas através de impulsos internos criadores. Esses impulsos, que lutam uns com os outros por dominação, buscam sempre se intensificar e se superar. Nietzsche está sustentando a proeminência do interior, ou seja, dos impulsos que compõem o organismo que estão em luta entre si por mais potência sobre o meio ambiente. Outras questões biológicas foram utilizadas por Nietzsche para atacar a seleção de Darwin. O fragmento posto, um fragmento posto em 1888, intitulado Antidávio, relaciona vários problemas apontados pelos biólogos que atacaram a origem das espécies. Além do gradualismo, da hereditariedade e do exagero no efeito das condições externas já indicadas acima, temos a ausência de formas de transição, a falta de sequência nos fósseis, a esterilidade dos híbridos e o problema da transformação de uma espécie em um. E para finalizar, não nos interessa aqui o acerto ou não das críticas que Nietzsche lança contra Darwin. Importa-nos entender por que Nietzsche precisa rejeitar os conceitos da Grinância. Acreditamos que o motivo central seja a concepção nietzscheana de vida. O pensamento nietzscheano considera a vida como algo que sempre deve superar a si mesmo, que não busca a utilidade de uma estrutura para a persistência na existência. Os organismos se desenvolvem através de uma busca por mais, isto é, por intensificação das potências dos impulsos. Este é o motivo da luta e não a sobrevivência. Para Nietzsche, Darwin é o porta-voz da conservação, isto é, da estagnação vital. A vida e o mundo nada mais são, segundo Nietzsche, do que vontade de potência, ou seja, tendência inabalável e inesgotável de crescimento de potência. E por isso eu encerro minha primeira fala. Quero agradecer muito a todos que me ouviram, a primeira e essa fala. E acho que o Moisés agora vai abrir para algumas questões. O Leovon Rodrigues fez uma pergunta aqui, disse ele, boa noite, professor. Paul Rie, grande amigo por um tempo de Nietzsche, escreve a origem dos sentimentos morais sob a luz de diversos conceitos darwinistas e utilitaristas. E Nietzsche diz que esta obra citada o influenciou a escrever a obra Genealogia da Moral, obra na qual há contraponto de Nietzsche das teses do Paul Rie, principalmente acerca das questões utilitaristas na origem dos conceitos de bem e mal. Apesar de Darwin aparecer na genealogia, é possível ver um contraponto de Nietzsche a Darwin nesta obra como forma de mudar as teses do Rie? E como Darwin aparece na obra Humano Demasiado Humano, obra escrita quase no mesmo período que a obra de Rie? É possível dizer que a opinião de Nietzsche em relação a Darwin muda nessas obras? A obra do Paul Rie, a origem dos sentimentos morais, do sentido moral, há algumas variações na tradução, ela é uma obra baseada na obra de Darwin, como foi dito. quando escreve Humano Demasiado Humano, o Nietzsche faz muitos elogios à obra de Rie. Mas quando ele escreve a genealogia, ele ataca os ingleses, ele ataca não só os utilitaristas ingleses, mas também os evolucionistas ingleses. E aqui a gente pode considerar não só Darwin, mas também Herbert Spencer e o próprio Rie aqui está subentendido, eu acho que o Nietzsche diz explicitamente isso no começo da genealogia, coloca ele entre os ingleses, porque ele escreveu a sua obra e diz que a genealogia dos ingleses não funciona. Por que ela não funciona? Porque não faz algo que a genealogia da moral e a Vânia estudou muito isso, a professora Vânia estudou muito isso, a genealogia da moral de Nietzsche, a principal característica não é buscar a origem dos valores morais, isso os moralistas evolucionistas também fazem. O que a obra de Nietzsche tem de especial é o valor dos valores morais, de que solo brotam esses valores morais, o bem e o mal, vamos usar a própria nomenclatura do Nietzsche, embora isso traga alguns mal-entendimentos, a moral do nobre é diferente da moral do escravo, porque a condição fisiológica do nobre é elevação de potência e a do escravo é diminuição de potência. Então, os genealogistas ingleses e aí os moralistas evolucionistas não ousaram questionar o valor de bem, ou seja, entendem o valor de bem como o valor de bem cristão, ou seja, o valor supremo. E a questão que Nietzsche faz no fundo é por que o bem é o valor supremo? E aí ele coloca o re nesse mesmo balaio, de também não questionar o valor de bem, porque na origem dos sentimentos de He, nos livros de Herbert Spencer, no livro sobre a moral de Darwin, que é a descendência do homem, eles colocam o homem bom como o homem mais evoluído. Temos aqui uma outra pergunta sobre essas questões de influências do Leovan Rodrigues. ele questiona como a influência do positivismo se faz presente na filosofia nietzscheana. Na sua segunda fase, parece que Nietzsche utiliza bastante o positivismo, mas também vai criticá-lo veementemente em momentos outros. Essa também é algo que é meio paradoxal, porque se você observa o modo que Nietzsche trata a cultura no Humano Demasiado Humano, você vê algo análogo ao desenvolvimento do Conte. No Nietzsche você tem uma... No Conte você tem a sequência do metafísico, do religioso, do metafísico e do científico. E no Nietzsche você tem o religioso, o artístico e o científico. Então, aparentemente, o Nietzsche recebe uma influência bastante forte do Conte, mas há um detalhe que é crucial para mim. Você, quando lê o curso sobre o positivismo do Conte, está dito ali claramente. O processo do Conte é um processo, é uma linha reta progressiva que são etapas que a humanidade passa e não volta mais. E o ciclo cultural de Nietzsche ele é ciclo. Você tem recaídas e mesmo você tem momentos, esse momento do religioso, do artístico e do científico, ele não é inexorável. Ele é ciclo. Uma sociedade científica pode recair numa sociedade religiosa, artística. E, para mim, e eu argumentei isso no meu último livro, que saiu ano passado, Nietzsche e a psicologia francesa do século XIX, que a maior influência do Nietzsche nesse período não é o positivismo ortodoxo. É o positivismo dissidente, especialmente do Theodilie Ribot, que é um filósofo psicólogo francês que o Nietzsche conhecia. E eu vejo muitos conceitos desse psicólogo na obra de Nietzsche, inclusive no Humano Demasiado. Humano. Então, assim, eu acho que há uma ligeira influência, eu acho que, inclusive, eu tenho abandonado um pouco essa divisão da obra de Nietzsche por períodos, e eu acho que é um pouco equivocado classificar o segundo período como um período positivista, especialmente se for identificado com o Conte. Boa noite, professor, tudo bem? Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Teve até uma pergunta de um colega no Facebook, eu vou só fazer uma leitura da pergunta dele, porque toca um pouco no que eu quero falar também, mas ele fez uma pergunta um pouco mais afirmativa contra o Nietzsche. Eu falei o seguinte, professor, o senhor acharia justo dizer que Nietzsche vinha um pouco de si mesmo em Darwin, tendo em vista o caráter trágico da vida de ambos, mas ao mesmo tempo o invejava por ter Darwin conseguido um sucesso e mantido firme? Bom, eu achei interessante ler essa pergunta, porque o que eu ia fazer de pergunta era quanto a perspectiva de cada um. Pensei da seguinte forma, quando você falou quanto a perspectiva da escassez de que Nietzsche veria de outra forma, veria da forma da abundância, eu fiquei me perguntando se essa diferença de perspectiva se não teria Nietzsche nesse momento se deixado levar para uma perspectiva primária sem uma transvaloração por um valor sem ter sido transvalorado para compreender essa seleção natural de uma forma mais larga e por isso a percepção dele de abundância não teria sido limitada porque estaria pensando quanto a materialidade, a abundância de meios materiais, mas teríamos escassez no campo subjetivo, assim como Nietzsche vai para a linguagem, a gente tem escassez no campo da linguagem também. e se a minha pergunta na verdade é se eu estiver correto nessa cruza de perspectivas, passando por essas reflexões, qual a sua leitura desse cruzamento da escassez e da abundância e se há aí uma dialética entre perspectivas individuais e coletivas, Darwin tendo uma visão de coletividade e Nietzsche quando ele dá a sua opinião sobre a abundância ele está vendo numa perspectiva individual, teria essa leitura? Isso é possível? Então vamos por parte, a sua pergunta é longa e teve uma hora que falhou um pouco, talvez eu tenha a pergunta estava no final, é. É o seguinte, eu não concordo, é uma leitura que aparece em alguns lugares de dizer que Nietzsche criticou Bismarck porque tinha uma certa inveja do sucesso do Bismarck e Darwin ia entrar na mesma linha, eu não acho que é por aí, tentar explicar a obra de Nietzsche por um certo psicologismo que não me agrava. Agora, a primeira coisa a dizer é que o Nietzsche foi injusto com Darwin. Aí eu vou separar dois momentos aí. Tem as críticas propriamente diferenciar aos conceitos científicos de Darwin e tem a crítica à noção de moral de Darwin. Para mim, claramente, as críticas que ele faz nessa primeira parte são injustas. A luta pela existência, a seleção natural não são noções estritamente conservadoras, pelo contrário, elas promovem a modificação. Então, eu veria uma dialética, não em Nietzsche, mas em Darwin. Haveria, sim, aí uma dialética, não vou me arriscar a dizer, mas talvez a dialética seja um pouco forte, mas aí é um duplo movimento da luta pela existência e da seleção natural que, ao mesmo tempo, provoca conservação e mudança. Então, o Nietzsche não foi justo com o Darwin nesse aspecto, mas eu acho que o Nietzsche acertou em cheio na crítica à moral da dinâmica. Por quê? Porque na crítica à moral, eu, inclusive, coloco isso no meu livro. Nietzsche enxerga a moral da vinheta como a moral dos escravos. E isso ele está correto. Por quê? Porque Darwin não questiona o bem, o bom, o bom é o valor supremo e, inclusive, quanto mais moral, e aí a gente pode entender com moral cristã, quanto mais moral for uma sociedade, mais evoluída ela é. Inclusive, nos textos de Darwin, a partir disso, se justifica o imperialismo inglês. O povo inglês é o povo mais moral da Europa. Isso justifica a colonização inglesa do restante do mundo, dos ditos povos primitivos. Isso está muito claro nos textos quando Darwin fala dos fueguinos, dos povos da terra do fogo. Isso é muito claro quando Darwin fala na descendência do homem da superioridade dos ingleses frente aos irlandeses, aos escoceses e aos galeses. Então, essa noção de superioridade pela noção de bom e bom é aquele que 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 bom, enfim, próximo da moralidade cristã, isso é inegável lugar. E aí, essa crítica umite a certa e cheia. Eu não sei, Alexandre, se me escapou alguma coisa na tua pergunta. Eu estava pensando na questão da percepção da escassez e de abundância. Nietzsche afirma uma coisa quando ele parte da percepção da abundância também. É, eu acho que a abundância é um conceito que você não está ainda. A luta pela existência, que é o motor da seleção natural, se dá pela escassez. A luta se dá entre espécies distintas e indivíduos da mesma espécie. Aí, o motor mesmo é a escassez. Nesse aspecto, Nietzsche tem uma certa razão. O que eu acho que o Nietzsche foi injusto com Darwin é associar isso apenas à conservação. Inclusive, o Nietzsche, o Darwin, no final da origem da espécie, ele está visivelmente incomodado com essa noção que ele mesmo criou, e diz que a gente não pode esquecer que isso promove o desenvolvimento, a melhoria das espécies. Então, agora, o Nietzsche, a gente não pode esquecer uma coisa, e isso eu acho que explica muito melhor a oposição que ele faz à Darwin do que uma espécie de incômodo pelo sucesso do Darwin, que é o seguinte, a gente não pode esquecer que no Além de Bem e Mal 220, se eu não me engano, 210 ou 220, Nietzsche diz o que é filosofia. A tarefa do filósofo é ser a má consciência da sua época, ou seja, é apontar o dedo para aquilo que é considerado o mais normal, o mais... isso o Nietzsche faz com a noção de bem. Ao questionar o bem, ele está questionando algo que ninguém questiona. Isso é ser má consciência da sua época. E o sucesso do Darwinismo, a gente também não pode esquecer que é um sucesso relativo. O sucesso está mais no chamado Darwinismo social, que alguns atribuem a Herbert Spence, e é polêmico dizer o quanto Darwin concordava com o Darwinismo social. Eu sou um daqueles que acho que Darwin não concordava muito com o Darwinismo social, apesar de alguns elementos, dessa coisa que eu falei da superioridade dos ingleses. o sucesso do Darwin estava mais na sociologia do que na biologia. A seleção natural só foi aceita na biologia na década de 30 do século XX, depois que foi derrubada a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, esse sucesso é um sucesso também relativo. e aí acho que a associação que o Nietzsche faz do Darwinismo com o cristianismo. Eu acho que é a partir dessa associação que ele faz entender o Darwinismo, como ele diz em alguns momentos, como porta-voz da civilização cristã, europeia do século XIX, é que ele se sente na obrigação de atacar Darwin. E aí ele vai buscar elementos, porque aí ele partiu para a briga mesmo. Ok, tem uma aqui do Marcelo Neves, a gente meio que tocou nesse tema, mas talvez seja melhor explicitar. O Marcelo perguntou, professor, seria correto deduzir que para Nietzsche, então, a importância da ciência em substância não estaria no resultado, no saber, mas sim no meio, enquanto indutora da vontade de potência ou de força. Considerando o último Nietzsche, os últimos trabalhos de Nietzsche, acho que a gente poderia dizer isso sim, porque a ciência seria uma tentativa de se apoderar dos meios de crescimento, como qualquer outro. a ciência não está no seu valor da razão, mas sim naquilo que ela pode dar significado para a nossa existência. Para os últimos textos de Nietzsche, eu acho que daria para pensar dessa forma. No nascimento da tragédia, já não, no humano, talvez não, mas também um pouco no humano, porque ali a ciência serve como um instrumento antidogmático contra a religião e a vida física. Então, como eu disse, como o Nietzsche disse, a gente pelo menos precisa conhecer uma ciência particular. Então, isso significa que a gente precisa adquirir a postura científica. tem duas coisas que é importante para a Nietzsche, para esse último Nietzsche. A postura científica no sentido de questionamento da má consciência da sua própria época, mas também no sentido que a ciência dá tanto significado para a nossa existência como a arte. E há aqueles que... A gente é assim, a gente vê isso nos nossos amigos, nas pessoas à nossa volta. tem gente que gosta mais da arte, tem gente que gosta mais da ciência, tem gente que gosta mais da metafísica. Ok. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, que foi levantada. Algumas pessoas no chat comentaram do seu livro, A Fisiologia de Nietzsche. E aí, o Carlos Pacheco perguntou muito dignamente, se existe alguma... algum meio atual de acesso ao livro, porque a última edição está esgotada, está difícil de achar, tem silbo, de fato, fiz umas pesquisas e não achei. Tem algum plano de republicação ou coisa assim, já que estamos no tema? É, isso a Vânia até poderia esclarecer comigo, porque ela publicou parte dos seus textos também na Unijui? Bom, eu devo dizer assim, tem uma coleção que eu coordeno que é Nietzsche em Perspectiva. Eu acho que ela iniciou ali pelo ano 2000. Atualmente, o Wilson está trabalhando comigo nessa coleção e auxiliando. a questão é que quando o livro é publicado em coedição e tal, ou tem que haver uma negociação com a editora ou depois de cinco anos que os direitos voltam para ele. A psicofisiologia foi publicada por qual, Wilson? Foi pela Unijui, não é? A fisiologia de Nietzsche? É, isso, a fisiologia, desculpa. Foi pela Unijui, só. Isso, então já faz mais de cinco anos, a hora que o Wilson quiser, ele pode reeditar. Agora, eu devo dizer que cada reedição do Wilson é um novo livro, porque ele reescreve tudo. Assim foi o Nietzsche quando ele foi a Darwin, mas já dá para ele publicar, reeditar, e com certeza, aliás, eu agora vou falar um pouco, principalmente, do Wilson, bem claro, principalmente porque o pessoal, às vezes, vem de outras áreas, quer se dedicar à filosofia, então é legal vocês saberem que o Wilson começou primeiro na farmácia, fez farmácia na USP, trabalhou, começou um mestrado de bioquímica, até ia fazer o mestrado, vejam que interessante, em cloroquina, embora ele não vá responder sobre esse tema, já que não está incluído em Nietzsche, e depois apaixonou-se, ou já era apaixonado, enfim, encontrou essa vocação e foi ser professor, que era o que ele queria. Não é, Wilson? É só um aspecto que, às vezes, as pessoas que deixam aflorar esse querer filosofar mais tarde, ver em que, assim, ó, é possível, que você é um exemplo disso. E eu poderia fazer uma última pergunta, essa até minha, de um tema que me é muito caro, e a Vânia levantou essa questão de você ter, antes, tido outra graduação, a gente conversou um pouco disso, e nesse tocante da ciência, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que vai um pouco mais para o lado da educação, talvez, aqui a gente tem um grupo muito multicultural, a gente tem aqui, entre os nossos ouvintes, pessoas de diversos cursos, de diversas localidades, e tem sido um tema muito debatido, ultimamente, as questões de multidisciplinaridade, de transdisciplinaridade, das formas como pesquisas precisam de pesquisa, precisam de trabalhos, de mentes, de visões distintas. E aí eu pergunto para você, na sua experiência, se você sentiu que a influência do seu histórico em uma outra área da ciência, e ainda mais uma ciência, como a gente chama, uma ciência dura, uma ciência muito mais rígida, de métodos muito mais rígidos comparado a uma ciência humana, se isso, o que você considera que isso possa ter agregado de valor na forma de você lidar com a filosofia e o próprio contrário, você sente isso, você acha que isso influenciou a sua pesquisa e as conclusões? É, Moisés, assim, a minha pesquisa hoje em dia é a influência, a influência não, as leituras de Nietzsche da biologia, da fisiologia e da psicologia da sua época. Esse é o meu tema geral de pesquisa já há bastante tempo e eu acho que esse meu gosto pela ciência foi o que me levou a isso. E, assim, só para dizer rapidamente, eu trabalhava com... Eu tentava, meu projeto de mestrado e de iniciação científica era trabalhar mecanismos de ação alternativos a anestésicos locais e a cloroquina. O meu pano de fundo era a cloroquina como antimalária. E eu trabalhava com membranas biológicas. E um questionamento que eu tinha era se o modelo atual da estrutura da membrana biológica fosse diferente do que é hoje. a gente tem um histórico da estrutura da membrana. Se minhas conclusões seriam as mesmas ou se seriam outras. E eu acho que, assim, o Nietzsche você tem alguns perigos. Eu acho que tem o perigo do elitismo, tem o perigo de escorregar para o negacionismo, que eu acho que são más leituras de Nietzsche, mas que são leituras que existem. Então, eu acho que a filosofia, e aí não digo só ciência, biologia, eu acho que a filosofia ela é muito útil para quem primeiro tem uma formação e depois vai para a filosofia. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer filosofia como primeiro curso. Mas eu acho que você aproveita muito melhor a filosofia se você já tem um curso. Você tem um viés crítico muito interessante. Não sei se eu te respondi, Moisés, acho que eu acabei derivando um pouco. eu pessoalmente estou encantado, na verdade. Realmente, mas, bem, muito obrigado. Vânia? Posso só agradecer de novo a todos os presentes imensamente à professora Vânia por me dar essa oportunidade e muito honrada de estar fechando o curso. Bom, certo, o Wilson, agradeço a sua participação, tem divergência sempre, porque, afinal de contas, a filosofia foi meu primeiro curso e acho que eu me deixei nutrir pelo espírito crítico durante os momentos da realização dele, mas entendo o que você traz. E eu gostaria hoje de finalizar, claro, agradecendo a todos, a todas que nos acompanharam aqui nesse percurso do estudo sobre Nietzsche, que quando propôs as leituras de Nietzsche, foi mostrar essa possibilidade de adentrar o pensamento dele desde perspectivas diferentes. eu diria assim que justamente a coleção que hoje eu coordeno e o Wilson coordena juntamente, ela se chama Nietzsche perspectiva por pensar na pintura do perspectivismo, que a gente tem diversas vias de acesso, então nós podemos ter diversas perspectivas a partir das quais nós adentramos na pintura, diferente de uma pintura renascentista, que a gente só tem uma via de acesso à terra. E aí eu preparei, eu trouxe um texto, eu não preparei, que foi publicado, quando a gente fez, eu trabalhei um período em Toledo, junto lá com o Wilson, a séria que está participando do curso, e o Wilson e a Esther Reuser organizaram um livro, essa tal filosofia, e a gente escreveu sobre o que era filosofia, o ensino da filosofia, e no final cada um se apresentou, e foi pedido, me lembro principalmente pela Esther, que a gente tentasse, quase em forma de prosa, dizer como chegamos à filosofia, e eu escrevi esse texto que eu gostaria de dividir com vocês, para encerrar esse nosso estudo. Então, eu pedi, eu mandei para o Moisés, e aí eu botei, eu chamei eu, o outro, e todas as pessoas dos casos reto e obíquo. Então, sempre soubera que as humanidades estariam entre minhas escolhas de estudo, como uma necessidade latente de resposta, acerca de questões peculiares da condição humana, demasiado humana, passando por perguntas sobre o tempo, o espaço, o outro, o eu, e as vicissitudes do percurso da existência que nos toca e nos define. Uma inclinação para a arqueologia indicava a precisão da proveniência do todo e de cada parte dele inscritos nos objetos do passado, encerrados em momentos perdidos das horas que eu poderia entender, conjugar e situar no presente em que vivi. O interesse pela história revelava o impulso de compreensão do percurso da humanidade nos registros temporais, fossem eles sucessivos ou não, o que foi escrito e tudo aquilo que subjazia cada inscrição registrada na pedra, nos monumentos, no papel inocente que eu almejava me apropriar, conferindo sentidos para todos os tempos. O encontro da filosofia selava o início de meu próprio fim. Era esse fazer, ainda sem saber fazer, que percorria minhas entranhas e nutria minhas veias e veios pulsantes no entendimento do mundo, do outro, do tempo, do espaço e das vicissitudes da existência humana, demasiado humana, que adotava, adornava em limite meu ser. Entendi o sentido do fim desse encontro. Ficou, tapou ali, nesse encontro. Quando percebi que encontrar a chave das perguntas na elaboração discursivas de respostas que atravessaram e atravessam as humanidades pelo registro histórico dos textos de peculiares pensadores pelos quais me apaixonei. Sempre os chamaram de filósofos. Quiçá um dia me chamarão assim. Senão, terei vivido o encontro como sentido e fim do meu viver e fazer para além da precisão, no limite que me exigia a urgência de ter, de ser, ao lado de todo meu não ser, clamante da pertença nos fragmentos dos sentil falantes que me atravessavam e definiam, desde o rubor da face até a ausência de respostas, chegando às letras dispostas e compreendedoras de meu dizer tatiante à procura do eu e do outro no mundo. Entre mentes, encontrei o outro como senhor da minha casa, a esbarrar na razão guiadora do expresso em nome do latente, atravessando as veias dormentes de meus sentidos mais caros, com galopes ritmados e contínuos a exigir uma postura do eu e do dizer que volvesse o sentido nas malhas da minha alma, qual fonte perspectiva de tudo que já havia dito e do que ainda havia por dizer, como uma sinfonia calada e calcada nesse escrever sinfônico que diz bem mais do que ele, revelador do passado sem ser no presente e um tempo fora das minhas horas senhorias e dos temas acordados. Dormindo entre o eu e o outro de mim, revela os dramas de minha cara, padecente das escolhas do eu em busca do outro que não eu. Lágrimas torrenciais, quais chuvas de invernos pingantes e revoltados com o entorno, tombaram anunciando mudanças na visada de meus olhos fitados na gramática. nela adormecer o outro de meu erro a exigir o comando de minha veste emparrados. Despida em frenesi tremulante, compulei com as normas da gramática e do dicionário inertes à minha frente. despertei plena do outro mais que do eu. O outro que adormecera por mim na neutralidade de meu discurso, defensor do sentido que não era sentido, despertou e me vestiu da dispensa sentida e reclamou por palavras policromáticas e música dissonantes que brotassem do silêncio de minhas letras compostas e dispostas na unidade que só eu sabia e ocultara de todos pelo medo pânico de ser. Entendi finalmente por que sofrer a dissanidade desperta por toda a vida sem o menor sentido. Senti agora um clamor e um desejo de ser outra via inventora do tempo e do espaço ritmado das letras pulsantes que gerava insanidão completa. como uma seta e uma ligadora e uma cima ligadora do cordão rompido de meu umbigo ao nascer. Encontrei minha ama e amante maior na composição do verso encarnado em mim como o azul do céu que revela o sol e a luz em diferença brilante e iluminadora do mundo nascendo e morrendo de ser a cada dia em hora dependente de espação. Assim eu era antes de ser e de saber hoje sei e alimento minhas veias querentes de letras com a batuta do outro sem sentido e sem razão que vaza de meu corpo pelos poros abertos e anunciadores do nada que me habita e clama por ser em meio a espessa fumaça que nao e regogito para me disfarçar no espelho do espelho que me fita incómodo e dos desvaneios reveladores dos sentidos sentidos demais digo para todos que a literatura é meu sentido e minha paz atravessada pelos nomes da história passada que me tocaram bateram nutriram e revelaram em cada feito e em cada por fazer que beijo todos os dias quando dê repetindo o mesmo gesto movimento e apreço ao amanhecer em alegrias retardadas pelas ondas de um mar infinito deito como as estrelas e acordo com os raios de sol que batendo nos meus sentidos plenos e compostos despertam meus múltiplos modos de ser de calar e de dizer e assim seja agora avante havia eu o outro e todos os modos de ser obrigada a todos e a todas pela presença e que possamos nos encontrar futuramente em um outro curso e aí Obrigado.